E bom, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. Eu sou o Rod Krebs e hoje a gente vai dar continuidade à leitura do nosso querido O Pequeno Príncipe, ou The Little Prince, escrito por Antoine de Saint-Exupéry. A gente já teve três vídeos com os três primeiros capítulos aqui desse livro. Se você ainda não viu, eu vou deixar aqui no card o link da playlist para você ler desde o comecinho para entender o que já aconteceu nessa história. Se você está chegando aqui pela primeira vez, a gente faz a leitura desse livro em inglês e eu traduzo para o português, contextualizando as palavras de acordo com o contexto do livro, o contexto da história. Então, começando aqui o nosso capítulo 4, o nosso herói diz, I had thus learned a second fact of great importance. Isso é bem, bem, bem formal. Então, ele fala assim, I had thus learned. Então, eu tinha aprendido então. Esse das é uma outra forma de a gente dizer então. Eu posso entender isso aqui como eu tinha então aprendido. Que a gente teria em português esse então entre vírgulas, né? Mas no inglês não tem dessa. Então, I had thus learned. Eu tinha então aprendido a second fact. Então, a second fact é um segundo fato. Fato of great importance. De grande importância. Então, eu tinha então aprendido um segundo fato de grande importância. E que fato seria esse? Vamos ver. Então, o fato que ele aprendeu era este era, este o fato, este era que, esse that tem o sentido de que, the planet, o planeta. The little prince came from. Que o pequeno príncipe veio, no vídeo passado, a gente aprendeu essa expressão, to come from, que é vir de algum lugar, né? Então, o planeta que ele veio, was, verbo to be no passado, né? Era, neste caso, scarcely any larger than a house. Scarcely, eu posso entender isso como dificilmente. Mas esse dificilmente, eu quando estou aplicando a uma comparação, que é o caso aqui. Olha só, any larger than a house, eu posso entender como tão largo quanto uma casa. Então, era dificilmente tão largo quanto uma casa. Então, o planeta que o pequeno príncipe veio, era muito pequeno. E ele fala nos primeiros capítulos que my place is very tiny. Meu lugar, a minha casa é muito pequenininha. Então, o nosso herói já deduz que não era um planeta que era tão largo, ou dificilmente tão largo, tão grande quanto uma casa. Então, scarcely any larger than a house quer dizer isso, tá bom? E vamos para o segundo parágrafo. But that did not really surprised me much. Aí ele diz, mas, but, aqui quer dizer mas, isso ou aquilo, tanto faz, como é um, já no parágrafo anterior, a gente pode entender como isso. Did not really surprised me. Então, não me surpreendeu realmente, né? Much. Então, isso não realmente me surpreendeu muito. Ou seja, o que que não surpreendeu? O fato de que ele entendeu que o planeta era muito pequenininho. Já que o pequeno príncipe já tinha falado, meu lugar, minha casa é muito pequenininha. Então, ele falou, mas isso não realmente me surpreendeu muito. Por quê? I knew very well that, in addition to the great planets, such as the earth, Jupiter, Mars, Venus, to which we have given names, there are also hundreds of others, some of which are so small that one has a hard time seeing them through the telescope. É bem grande esse aqui, né? Então, vamos por partes. Ele disse, I knew, então, eu sabia, né? New é o passado do verbo to know, to know o verbo saber. Eu sabia o quê? Very well, muito bem. Eu sabia muito bem que, in addition to the great planets, esse aqui, in addition to, se você procurar no dicionário, você vai entender isso como adicionalmente, né? Então, adicionalmente, ou, você pode entender assim, além de, tá? Pode se entender dessa forma, porque o contexto aqui permite que a gente use dessa forma. Olha só por quê, ó. Além dos grandes planetas, então, the great planets, such as, então, como, such as, uma expressão que quer dizer como, aquele famoso como, dois pontos, próxima linha, travessão. Então, é esse daqui. Such as, the Earth, a Terra, Jupiter, é Júpiter, é o mesmo nome em português, Mars, Marte, Venus, Vênus, to which we have given names, então, aos quais nós temos nomes dados, ou seja, são planetas que receberam nomes próprios. Nesse caso, Jupiter, Mars e Venus, isso aqui são nomes de mitologia, de mitologia romana, mitologia bem antiga romana. Então, foram usados esses para dar nomes aos planetas, com exceção do planeta Terra. Agora, além deles, tá? In addition to them, ou seja, além deles, desses planetas aqui, e claro, todo o restante do sistema solar, né, que tem nomes dados, there are also, há também, hundreds of others. Então, tem centenas de outros, então, além dos grandes planetas, como Terra, Júpiter, Marte e Vênus, aos quais nós temos nomes dados, nomes que eles receberam, há também centenas de outros. Some of which are so small. Então, alguns dos quais são tão pequenos. Perceba que ele usou aqui, não usou o tiny, que a gente já viu que é o pequenininho. Ele usou so small, tão pequeno. Então, some of which, alguns dos quais are so small, são tão pequenos, that one has a hard time seeing them through the telescope. Que alguém, that one, que alguém tem dificuldade, ou seja, a hard time, seria uma dificuldade, tem um momento difícil, né, tem dificuldades mesmo. E a hard time no quê? Seeing them, tem dificuldade em vê-los pelo telescópio, ou através do telescópio. Então, vamos revisar tudo o que a gente falou. Eu sabia muito bem que, além desses grandes planetas, como Terra, Júpiter, Marte, Vênus, aos quais nós temos nomes dados, havia também centenas de outros, alguns dos quais eram tão pequenos que alguém tinha dificuldade em vê-los pelo telescópio. Ou seja, ele já tinha essa ideia, essa noção, de que além desses planetas que nós conhecemos hoje no Sistema Solar, haviam outros, outros catalogados, mas que eram muito difíceis de serem vistos. Precisaria de um telescópio muito poderoso, ou de um momento propício para vê-los. Guarda essa informação. Então, quando um astrônomo, an astronomer, um astrônomo, discovers, descobre, to discover, o verbo descobrir, one of these, um desses, né, a gente está falando de quais, do quê? Desses planetas. Ele ainda está falando dos planetas. Então, one of these planets, dos planetas que são pequenos, he does not give it a name. Ele não dá, verbo to give, verbo dar, ele não dá a ele um nome. Ou ele não lhe dá um nome. Mas somente um número. Então, quando ele encontra esse planeta, ele é muito pequenininho, é difícil de ver, difícil de encontrar, difícil de ser habitado. Então, ele não dá um nome como Mercúrio, como Urano, como, enfim, os outros planetas do Sistema Solar. Mas, sim, ele dá um número. E seguindo, ele fala assim, ó. He might call it, for example, asteroid 325. Ele diz, ele talvez o chamaria might. Eu posso entender, é um modo verb. Ele não tem tradução, mas quando eu aplico ele, eu sempre tenho uma questão de dúvida, de uma possibilidade pequena de acontecer, né? Ou seja, eu posso dar uma opinião, que é uma opinião restrita a mim, e que talvez não aconteça. Na verdade, há uma forte chance de que essa opinião minha não aconteça. Então, ele diz, he might call it. Ele talvez o chame, for example, por exemplo, asteroid 325, asteroide 325. Posso chamar de 325 como 325? Sim. Mas, normalmente, se chama pelos números separados, porque fica mais fácil de você dizer para outra pessoa te entender. E o último parágrafo dessa página, ele diz o seguinte, ó. Traduzindo, isso quer dizer. Eu tenho sérias razões para acreditar. Então, I have serious reason to believe. Então, eu tenho sérias razões para acreditar que, aqui a gente já aprendeu, Então, o planeta do qual, do qual, o pequeno príncipe veio. Is the asteroid, é, o asteroide, non. Non é o participio passado do verbo to know. To know, o verbo saber. Então, saber ou conhecer. Logo, non é conhecido ou conhecida. Depende do que vem antes. Então, o asteroide conhecido como B612. Quem já teve a oportunidade de assistir o desenho, a animação do pequeno príncipe que passava nos anos 90, ele chamava o asteroide B612, que funciona em português. Mas, em inglês, B612 é um pouquinho mais complicado. Então, podemos chamar de B612. Ou B612. A gente tem um desenho do nosso herói, mostrando o pequeno príncipe, um pouquinho diferente do desenho anterior, que ele fez lá no capítulo 2, se eu não estou enganado. E ele, em cima do seu planetinha, em cima do seu asteroide, que eles chamam de asteroide, mas, para o pequeno príncipe, é a casa dele. É um planeta, né? Então, para a próxima página aqui, a gente tem o seguinte. Começando aqui com um pequenino parágrafo. Olha só. This asteroid has only once been seen through the telescope. Então, esse asteroide foi visto has only once been seen. Foi visto apenas uma vez. Has only once been seen. É uma frase que está em uma ordem diferente do que a gente costuma colocar. A gente pode colocar has been seen only once, mas eu posso colocar has only once been seen. é mais formal, é mais poético e é correto também. Então, não se preocupe quando você vê uma situação como essa, porque é possível sim. Assim como no nosso idioma, em português, a gente pode mudar a ordem da frase sem alterar o conteúdo. A velha história de a ordem dos tratores não altera o viaduto, né? É o mesmo caso aqui. A ordem desses tratores não vai alterar o nosso viaduto, tá? Então, has only once been seen. Foi visto apenas uma vez through the telescope. Através do telescópio. E de seguida ele diz that was by a Turkish astronomer in 1909. Então, isso, isso o quê? O asteroide ter sido visto foi por um astrônomo turco. Então, quando você usa o by, o by quer dizer que algo de antes foi feito por alguém, por algo depois. Nesse caso, o quê que foi feito? O asteroide foi visto. Ele foi visto por um astrônomo turco em 1909, em 1909. E aqui a gente tem o que seria um desenho desse astrônomo, o astrônomo turco, com roupas diferentes, provavelmente roupas turcas daquela época, e o seu telescópio aqui, um negócio bem diferente do que a gente teria, o que a gente tem hoje em dia, né não? No segundo parágrafo, ele diz assim, Então, ele diz, On making his discovery, ou seja, em fazendo sua descoberta, ou tendo feito, você pode traduzir dessa forma, entender dessa forma, ou assim que ele fez a sua descoberta, né? Vamos entender isso pra mim, só melhorem, em fazendo esta descoberta, o astrônomo, the astronomer, had presented it to the International Astronomical Congress. Então, ele apresentou o, apresentou o asteroide à descoberta, então apresentou-a ao Congresso Astronômico Internacional. Então, assim que ele fez essa descoberta, ele organizou tudo bonitinho a apresentação e apresentou neste congresso. In a Great Demonstration, uma grande demonstração. Em seguida, ele diz, But he was in Turkish costume. Mas ele estava em vestimentas turcas, como aqui no desenho, como aqui no desenho de baixo. Ele estava com roupas tradicionais turcas, esse costume. Costume é uma forma de se vestir. Não é costume, não tem nada a ver com costumes ou hábitos, mas sim roupas. Até dá para se entender isso como fantasia. Mas fantasia, quando a gente fala em português, dá uma ideia de que a pessoa está se fantasiando para algo, o que não era verdade nesse momento. Ele apenas estava usando roupas tradicionais turcas. Então, But he was in Turkish costume. Ele estava em vestimentas turcas. E então, e então, nobody would believe what he said. Então, e então, ninguém acreditaria no que ele disse. Grown-ups are like that. Adultos são assim. Será que nós somos assim mesmo? Deixa aqui no comentário se você acreditaria nesse astrônomo com roupas engraçadas. Aí, seguindo. Fortunately, however, então, fortunadamente ou felizmente, né, however, entretanto, for the reputation of asteroid B612 para a reputação do asteroide B612, a Turkish dictator made a law that his subjects, vamos parar por aí, Então, o ditador turco fez uma lei em que seus súditos, his subjects, seus súditos ou seu povo, under pain of death, sob pena de morte, sob pena de morte, should change to European costume, deve mudar ou deveriam mudar para vestimentas europeias. ou seja, ele criou essa lei de que todo mundo deveria usar roupas europeias sob pena de morrer se não fizesse isso. É isso aí, isso acontecia, tá, gente? Não é só em obra de ficção, não. Isso acontecia e ainda há casos no mundo em que existem regras muito parecidas com essa, tá? Se você sabe do que eu estou falando, deixa aqui no comentário. Seguindo, Então, em 1920, o astrônomo deu sua demonstração de novo. tudo de novo. Ou seja, deu toda sua demonstração de novo. Dressed with impressive style and elegance. Vestido com estilo e elegância impressionante. Ou seja, ele fez tudo de novo, porém, vestido de outra forma. É o velho caso de falei a mesma coisa e só da segunda vez me entenderam porque eu estava vestido de outra forma. Enfim. And this time, everybody accepted his report. E dessa vez, todos aceitaram o seu relato ou seu relatório. Pois é. Isso também acontecia e, infelizmente, ainda acontece em algumas instâncias aqui da nossa sociedade. Né, gente? Pois é. Então, vamos para a página 3. Então, olha só o desenho. Deixa eu voltar aqui na página 2. Aqui da primeira vez em 1906 ou 1909. Vamos botar aqui entre 1909 e 1910 ele fez isso aqui. Depois, em 1920, ele apresentou dessa forma. Parecia um maestro do desenho do Pernalonga. Né? Enfim. Parece mesmo, gente. Se você concorda comigo, também deixa aqui no comentário. Bota a hashtag Maestro do Pernalonga aqui embaixo que eu vou saber que você viu esse vídeo até aqui. E seguindo, e seguindo, ele diz assim. If I have told you these details about the asteroid. Ele fala assim. E se eu tivesse te contado? Se eu tivesse if I have told you. Se eu tivesse te contado. These details, estes detalhes about the asteroid. Sobre o asteroide. And made a note of its number for you. E feito uma nota do seu número para você. It is on no account of the grown-ups and their ways. Não é da conta. Isso não é da conta de adultos e seus meios. Ou seja, se eu tivesse te contado e feito, anotado o número e só falado isso, simplesmente falado, ninguém ia levar a sério. Porque adultos têm as suas próprias formas de se entender. Olha como é que ele vê as coisas. Aí ele segue dizendo assim. Grown-ups love figures. Adultos adoram números. Então, por que ele fala isso? Olha só. When you tell them that you have made a new friend. Então, quando você os conta que você fez um amigo novo, they never ask you any questions about essential matters. Então, eles nunca perguntam a você qualquer pergunta sobre assuntos essenciais ou sobre coisas importantes essenciais. E ele segue dizendo. They never say to you. Eles nunca te dizem. What does his voice sound like? What games does he love best? Does he collect butterflies? Então, eles nunca dizem. Como a voz dele soa. Que jogos ele gosta mais? Ele coleciona borboletas? Instead, ao invés disso, they demand. Eles indagam. Demandar é quase como uma ordem. Você falar algo no sentido de ordem. Tá bom? Eles demandam. How old is he? How many brothers has he? How much does he weigh? How much money does his father make? Ou seja, quantos anos ele tem? Quantos irmãos ele tem? Quanto ele pesa? Quanto dinheiro o pai dele faz? Seguindo, ele diz Only from these figures do they think they have learned anything about him. Apenas com estes números eles acham que aprenderam alguma coisa sobre ele. Ou seja, o que ele quer dizer? Que adultos se interessam por número. Não se interessam por coisas que, na opinião dele, são relevantes. Eles só se interessam por coisas não relevantes como número. Para ele, o número não importa. No nosso segundo parágrafo, ele diz assim, If you were to say to the grown-ups, ou seja, se você dissesse a um adulto, I saw a beautiful house made of rosy brick with geraniums in the windows and doves on the roof. Então, se você dissesse aos adultos, eu vi uma linda casa feita de tijolos rosados com geraniums nas janelas e pombas no telhado. they would not be able to get any idea of that house at all. Então, não seriam capazes de ter nenhuma ideia daquela casa de forma alguma at all. Ou seja, na opinião do nosso herói, se você fala para um adulto, eu vi uma coisa assim, o adulto não tem a capacidade de imaginar aquilo que ele viu. You would have to say to them, você teria que dizer a eles, I saw a house that cost one hundred thousand francs. Eu teria de dizer a eles, eu vi uma casa que custa cem mil francos. Lembrando que este é um livro escrito por um francês, logo ele usa a moeda que existia na época que era o franco francês. Isso antes da União Europeia, antes da França adotar o euro. Then they would exclaim Oh, what a pretty house that is. Então eles exclamariam Oh, que casa bonita. What a pretty house that is. Que casa bonita é essa daí? Ou seja, se você faz a descrição detalhada da casa, eles não dão a mínima para você. Agora, se a sua casa vale cem mil francos, e eu acredito que nisso, que esse valor aí na época deveria ser algo bem alto, algo bem caro para uma casa, aí sim, eles dão um pouco de valor e acham a casa muito bonita, apesar de não ter visto a casa. Just so, apenas então, you might say to them, você talvez dissesse a eles, Vamos com calma. Então, a prova, the proof, that the little prince existed, que o pequeno príncipe existia, ou existiu, is that he was charming, é que ele era charmoso, that he laughed, que ele riu, and that he was looking for a sheep, e que ele estava procurando por uma ovelha, ou por um carneirinho, por uma ovelhinha. If anybody wants a sheep, that is a proof that he exists. Se alguém quer uma ovelha, um carneiro, isso é a prova de que ele existe. And what good would it do tell them that? E que bem ou que bom faria? Would it do tell them that? Dizer isso a eles. They would shrug their shoulders, eles iriam dar de ombros. Shrug é aquele movimento de você levantar o 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 quando a gente quer dizer não tô nem aí né que a gente levanta os dois ombros pra cima esse é o shrug ele pode ser muito grande muito longo ou pode ser bem sutil então they would shrug their shoulders eles iam dar de ombros e and treat you like a child e tratar você como uma criança to treat verbo tratar but if you said them mas se você dissesse a eles the planet he came from is asteroid B612 mas se você dissesse a eles o planeta que ele veio é o asteroide B612 then they would be convinced and leave you in peaceful from their questions eles estariam convencidos e deixariam você em paz de suas perguntas isso aqui der perguntas dos adultos né e termina nossa página dizendo they are like that eles são assim one must not hold it against them um não pode guardar rancor contra eles ou não pode guardar rancor deles então a gente não pode guardar rancor dos adultos children should always show great forbearance toward grown up people então crianças deveriam sempre mostrar grande paciência para com os adultos grown up people as pessoas adultas então o que que ele quer dizer aqui isso aqui é basicamente ele dizendo que adultos tem a sua forma de enxergar as coisas que ele é diferente e que ele enxerga as coisas de uma forma bem diferente que os adultos e que por essa razão tem que haver bastante paciência com os adultos para que as coisas funcionem do jeito que deveriam funcionar então na última página do capítulo ele fala o seguinte olha ou seja mas certamente para nós que entendemos a vida números são uma questão de indiferença então números não fazem a menor diferença não importa se uma casa tem um valor de 100 mil francos não importa não importa que ela tenha tijolos rosados gerâneos na janela e é isso aí e ele segue dizendo I should have liked to begin the story in the fashion of the fairy tales então eu teria gostado de começar essa história à moda dos contos de fadas I should have liked to say eu teria gostado de dizer olha que isso olha que legal isso aqui once upon a time there was a little prince who lived on a planet that was scarcely any bigger than himself and who had need of a friend era uma vez um pequeno príncipe que vivia num planeta que era quase tão grande quanto ele mesmo e que precisava de um amigo olha que interessante ele falou que ele poderia começar que nem os contos de fadas fazer dessa forma mas ele escolheu diferente escolheu falar dessa forma que ele está falando eu não sei o que que você acha disso eu particularmente eu prefiro histórias dessa forma né eu gosto bastante então conta aqui pra mim no comentário diz pra mim você gosta mais de histórias tipo conto de fada conta aqui pra mim que eu quero saber e vamos seguindo no segundo parágrafo que ele é bem pequenininho isso isso que ter começado como um conto de fadas como fairy tales teria dado would have given teria dado a much greater air um ar muito maior de que of truth de verdade to my story a minha história então ter feito a coisa num modelo de conto de fadas na opinião dele daria dado um ar muito maior de verdade pra aqueles que entendem a vida então ele acha isso eu não sei enfim é só uma questão de ponto de vista e no próximo parágrafo ele diz o seguinte I do not want anyone to read my book carelessly então eu não quero I do not want eu não quero ninguém anyone to read my book carelessly eu não quero que ninguém leia o meu livro careless é sem cuidado então eu posso entender carelessly como descuidadamente palavra que até existe mas a gente raramente usa né mas é isso aí carelessly descuidadamente ele não queria que ninguém lesse esse livro de qualquer jeito né fazendo as coisas de qualquer jeito ele diz o seguinte I have suffered too much grief in setting down these memories então eu sofri muito pesar esse grief ele é o pesar aquele pesar que a gente sente quando a gente perde algo muito querido então eu senti muito pesar in setting down these memories to set down nesse contexto é de colocar no papel de escrever com detalhes né existe uma uma frase que diz que os dez mandamentos are set down in stone por isso eles são eternos então os dez mandamentos estão escritos em pedra porque a pedra não pode ser apagada então ele sofreu muito pesar ele sofreu bastante para colocar isso essas memórias bees memories no papel ele diz o seguinte em seguida olha só six years have already passed então seis anos já se passaram since my friend went away from me with his sheep então desde que meu amigo foi embora went away from me ou seja me deixou aqui with his sheep ele foi embora com o seu cordeirinho com a sua ovelhinha if I try to describe him here se eu tentasse descrevê-lo aqui it is to make sure that I shall not forget him é para ter certeza de que eu não o esqueceria olha que bonito to forget a friend is sad então esquecer um amigo é triste not everyone has had a friend nem todos tiveram um amigo and if I forget him I may become like the grown-ups who are no longer interested in anything but figures e se eu esquecê-lo eu talvez me torne como os adultos que não estão mais interessados em absolutamente nada em nada além dos números ou seja é um parágrafo até bem triste né ele ficou bem chateado por escrever isso porque ele está se lembrando do amiguinho dele e para quem já assistiu os outros três vídeos começou a ler esse livro aqui junto comigo ele se sentia sempre deslocado porque ele tinha um pensamento bem diferente ele queria se tornar um artista plástico e não foi permitido para ele porque ele tinha que fazer algo que fosse de valor e ser artista plástico não era de valor ele tinha sempre um raciocínio diferente desses outros adultos que ele critica e aqui a gente entende um pouquinho de como que ele se sentiu não é verdade e o nosso penúltimo parágrafo e eu acredito que o maior deles até agora é esse daqui é por essa razão por esse propósito novamente de novo que eu comprei que eu comprei passado nesse caso participe o passado do verbo to buy verbo comprar então eu comprei a box of paints and some pencils uma caixa de tintas e alguns lápis it is hard to take up drawing again at my age então é difícil to take up de aderir vamos dizer assim aderir no sentido de começar um hobby novo ou começar a exercitar uma determinada habilidade to take up drawing again ou seja de aderir ao desenho novamente at my age na minha idade when I have never made any pictures except those of the boa constrictor from outside então quando eu nunca mais fiz I have never made eu nunca mais fiz nenhuma pintura nenhum desenho except those exceto aqueles of the boa constrictor da jiboia lá do capítulo um from the outside da jiboia vista de fora and the boa constrictor from the inside e a jiboia do lado de dentro since I was six desde que eu tinha seis anos aqui a gente consegue entender que ele já tem uma certa idade ele não fala pelo menos não até agora a idade que ele tem mas eu acredito que já seja um adulto assim de uma idade próxima da minha eu atualmente estou com 41 anos você está vendo isso em 2035 estamos em 2021 eu tenho 41 anos você faz as suas contas e você vai descobrir quantos anos eu tenho agora i i i shall certainly try to make my portraits então eu devo certamente tentar fazer os meus desenhos my portraits é uma outra forma de falar desenho as true to life as possible então fazer os meus desenhos tão reais ou tão parecidos com a realidade quanto possível mas eu não estou certo vamos colocar isso de uma forma mais prática eu não estou nem um pouco certo do meu sucesso ou seja ele não tinha certeza de que iria voltar a desenhar tão bem na opinião dele quanto antes ele diz o seguinte você fala um desenho vai dá tudo certo um desenho tá tudo certo ele vai bem eu consigo fazer direito e um outro não se parece não tem semelhança ao sujeito ao assunto ou seja se eu estou desenhando uma casa e eu desenho qualquer outra coisa não tem semelhança a casa que eu estou desenhando é isso que ele quer dizer eu cometo alguns erros também na altura do pequeno príncipe eu sinto algumas dúvidas quanto a cor da sua vestimenta da sua roupa o que ele quer dizer aqui então eu dei o meu melhor basicamente do fumble é fazer algo assim bem desastradamente isso na opinião dele tá que ele fez assim o melhor que ele pôde mas que na opinião dele não foi tão bom assim ele fala as best as I can o melhor que eu posso now good now bad and I hope generally fair to middling agora bom agora mal e eu espero que esteja de uma forma geral no meio ou seja uma coisa meio mediana né então fair to middling seria algo mediano fair é assim nem bom nem ruim né então fair to middling nem bom nem ruim algo aceitável e no nosso último parágrafo ele diz assim in certain more important details I shall make mistakes also e em certos detalhes mais importantes eu devo cometer erros também né I shall make mistakes eu devo cometer erros also também but that is something that will not be my fault mas isso é algo que não será minha culpa por que será vamos ver my friend never explained anything to me meu meu amigo nunca explicou nada para mim he thought perhaps that I was like himself ele pensou talvez que eu fosse como ele that I was like himself but but alas I do not know how to see sheep through the walls of boxes mas eu infelizmente esse alas é uma forma extremamente formal de você dizer sadly ou unfortunately né seria algo como infelizmente então mas eu infelizmente não sei como ver I don't know how to see eu não sei como ver um cordeiro sheep through the walls of boxes então através das paredes de caixas perhaps I am a little like the grown ups então talvez eu seja um pouco como os adultos I have had to grow old eu tive de crescer eu tive de ficar mais velho bom esse foi o nosso quarto parágrafo um parágrafo um pouco mais longo sim e com bastante vocabulário na verdade parte desse vocabulário ele já foi visto nos vídeos anteriores como eu falei lá no começo do vídeo se você não assistiu ainda já acessa a playlist que apareceu no card lá no começo e ela vai estar também na descrição do vídeo em que você pode começar o livro todo lá comigo tá temos lá capítulo um dois e três e aqui a gente vai encerrando o capítulo quatro queria agradecer muito por seu view muito de você ter chegado até o final desse capítulo com a gente fica ligado que logo logo o capítulo cinco vai sair também e a gente continua a leitura desse livro maravilhoso que é The Little Prince do Antoine de Santos e Perrin eu sou Rod Krebs você está no Conexão Britânica maior canal de inglês britânico do Brasil obrigado pelo seu view e eu vejo você num dos nossos próximos vídeos ou no próximo capítulo desse livro valeu um abraço tamo junto tchau tchau tchau